Então, agora eu vou começar a explicar a transferência de pence através de recortes, mais conhecido é o recorte princesa, que sai aqui a partir da cava e passa pelo busto, chegando até a cintura. Pra fazer qualquer recorte, você precisa primeiro desenhar o recorte. Como a gente tá fazendo aqui o recorte princesa, ele parte aqui da cava. Então, algumas pessoas preferem medir a cava com a fita em pé, mede ela todinha e divide ao meio. Outras preferem com ela assim, ó, com a fita deitada, divide ao meio e faz o desenho. Eu, particularmente, prefiro no olho mesmo, é só não botar muito embaixo e nem muito em cima, mais ou menos no meio mesmo, mas eu não meço não, venho e faço o desenho aqui. Antes de recortar as partes, é preciso colocar o fio do tecido. Desse lado de cá, você pode estar utilizando essa linha aqui como um fio do tecido, porém, daqui pra cá, que vão separar as partes aqui, você precisa colocar o fio. Então, uma das formas é você medir dessa linha aqui pra cá um valor e colocar o mesmo valor em cima. Então, digamos aqui, ó, 20, marco 20 cá em cima. E aí, eu traço uma linha reta aqui. O recorte, ele tem que passar pelo ápice do seio, olha, pra dar certo, pra na hora que você fechar a pence aqui, abrir aqui, olha. Mas é preciso estar passando aqui pelo ápice do seio. E aí, eu vou deixar o fio do tecido.